Não se admire se um dia um beijo, a flor invadir A porta da tua casa te dar um beijo e partir Fui eu quem mandei um beijo, quero matar meu desejo Mas mano que eu não te vejo, ai que saudade doce Se um dia eu cesse lembrar, escreva uma carta pra mim Bota logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo E mano vou te viver, ai que saudade sem fim E se quiser recordar, aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar em minha cena, eu gosto mesmo é doce Não se adimi se um dia Um beijo e a flor invadir A porta da tua casa te dar um beijo e partir Fui eu quem mandei um beijo, quero matar meu desejo Que mandei um beijo e partir Que mandei um beijo e partir Que saudade doce E as famosa é as famosa E as famosa com frases dizendo assim As famosa com frases de e-cour Tanner Que mandei um beijo, quero matar ele Que mandei um beijo e perfectly Que saudade doce Éd Ryde rock ou foi Que mandei um beijo de rosa Fort 굉장히 E arablay O pulpa